Bem-vindos a mais um 3 de 4. Como vai ser habitual, tenho comigo o Joaquim Barbosa e o Pedro Sousa. As eleições do próximo domingo são o tema em debate, eleições que foram provocadas pela queda do governo e pelo chumbo do orçamento para 2022. Hoje temos connosco e como nosso convidado o professor João Cardoso Rosas, politólogo e professor de Filosofia Política da Universidade do Minho. Vamos então ao tema que trazemos hoje a debate. Joaquim, que esquerda ou que direita pode sair das próximas eleições? E o mais importante do que saber a esquerda ou a direita, eu penso que seria mais importante que país pode sair destas próximas eleições. Com certeza, a nível de esquerda e direita, provavelmente se ganhar o PSD ou o PS, e dado um certo recentramento que o PSD teve com o Rio, poder-se-á dizer que se ganhar o Rio, que será um governo mais ao centro, será uma direita mais ao centro. Embora tenha também outros partidos, que com certeza poderão ser coligados com o PSD, dado que não se vislumbra que o PSD ganha com maioria. É absoluta. Mas é fundamental pensar-se que país pode sair aqui destas eleições. Isso realmente, aí pode haver alguma divergência profunda se ganhar o PS ou se ganhar o PSD. Eu penso que se ganhar o PSD, será um país mais ligado um pouco mais à criação de riqueza, à criação de economia, uma certa mais eficácia dos serviços públicos, a maior racionalização dos serviços, dos apoios públicos, e será o foco mais criado, como disse, ao crescimento do país. Se ganhar o PS, penso que será um pouco mais do que se tem verificado até agora, será a continuação com certeza dos últimos anos, e acho que isso é fundamental, porque são os grandes dois pontos, para não demorar muito tempo, são realmente os dois pontos principais que poderão divergir. Um, mais ligado mais à economia, e à criação de riqueza e depois à sua distribuição, e outro ponto, se ganhar o PS, mais ligado, enfim, àquilo que vimos nos últimos tempos, à criação do poder, à distribuição de subsídios, ao fraco de desenvolvimento económico. Se, Júlio, desculpe-me interromper-te, eu preferia que fizesses uma análise e que te centrastes mais, não na defesa de um partido ou no outro, mas que fosses mais objetivo na... Não, o que posso dizer é que... O que poderá resultar dessas eleições. O que poderá resultar dessas eleições é que podemos ter um governo, enfim, depende-me, ainda não se pode muito bem, a esta altura, dizer exatamente o que é que pode acontecer. Mas podemos ter é que, como nos disse, ou um governo que poderá continuar, enfim, todo o Estado, no país dos últimos anos, ou alguma diferença substancial em relação às propostas que eles têm, se entradas mais um pouco, eu sou eu que, mais de um movimento económico e nem da criação de riqueza no país. Basicamente é isso. Sr. Professor, acha que esta tendência, para um lado ou para o outro, objetivada pelo Joaquim, tem fundamento? Sim, terá certamente alguma diferença. Obviamente, eu julgo que a apresentação do PSD como mais um partido centro do que um partido de direita pode ser um bocadinho enganadora, porque, na verdade, os partidos posicionam-se no lugar em que estão e, independentemente das táticas do momento, o que podemos dizer é que o PSD ocupa o espaço do centro-direita e o PSD o espaço do centro-esquerda. E, portanto, haverá certamente uma diferenciação, porque se trata de projetos políticos diferentes, trata-se de visões ideológicas também diferentes e trata-se também de personalidades diferentes. Acho que isso também é relevante. A personalidade de António Costa é muito diferente da personalidade de Rui Rio. Conhecemos ambos do exercício de cargos políticos, Costa, sobretudo, como primeiro-ministro, o Rui Rio como presidente da Câmara do Porto e isso também fará a diferença. Uma outra questão que fará a diferença é, obviamente, o entendimento que terá de ser encontrado por parte quer do grande partido de centro-esquerda quer do partido de centro-direita como os outros pequenos partidos da sua área, porque é certo ou parece certo que nenhum dos dois grandes partidos terá maioria absoluta e se assim for o PSD terá de encontrar algum tipo de entendimento provavelmente com a iniciativa liberal e com o CDS e, por outro lado, ter pelo menos a anuência para formar governo e aprovar um orçamento por parte do Partido Socialista mediante uma abstenção e, ao contrário, se for o Partido Socialista, uma vez que, digamos, parece-se impossível reatar a geringonça neste momento e os acordos ou os entendimentos que o Partido Socialista pode fazer são com o LIVRE e com o PAN, que são micropartidos, portanto, não serão provavelmente suficientes e, mais uma vez, aí terá, aí de uma forma já admitida por Rui Rio, a necessidade de alguma cooperação por parte do PSD no sentido de viabilizar um governo, viabilizar pelo menos um ou dois orçamentos. O meu receio, digamos, em relação ao futuro do país neste quadro que sairá das eleições é, sobretudo, a falta de estabilidade a médio prazo, na medida em que quer uma solução à direita, quer uma solução à esquerda, implicará, provavelmente, um executivo de um ou dois anos, mas não mais de dois anos. Sobre a tua perspectiva já, novas eleições e antes sequer dentre as monestras. Eu creio que se o resultado não der a maioria absoluta em nenhum dos dois campos, o mais provável é termos novas eleições dentro de dois anos, ou seja, o orçamento deste ano passará necessariamente, o do próximo ano provavelmente, já com alguma dificuldade, mas passará também, mas daqui por dois anos, provavelmente com uma mudança de liderança no PSD se, digamos, se o PS ganhar as eleições, também com uma mudança de liderança no PS, se for o PSD a ganhar, eu creio que daqui por dois anos, num cenário de inexistência de maioria absoluta e de impossibilidade de acordos estáveis com os micro e pequenos partidos, quer à direita, quer à esquerda, o cenário mais provável será a eleições dentro de dois anos. Pedro, que país político vamos ter a seguir às próximas eleições? Bem, antes de mais queria cumprimentar o Damião, queria cumprimentar o professor João Carta de Rosas e queria cumprimentar o Joaquim e quero também, obviamente, saudar também o auditório do Diário Domingo. Eu acho que está tudo muito difuso, estamos aqui num quadro difícil e eu acabo por ser tentado a concordar com o que diz o professor João Carta de Rosas. Daquilo que me parece isto é uma eleição muito partida, muito fraturada, muito bipolarizada entre o PS e o PST e eu temo que basicamente tenhamos realizado umas eleições para ficar quase tudo na mesma. Ou seja, haverá uma reconfiguração dos partidos, haverá uma nova distribuição em termos daquilo que é a organização parlamentar, mas em termos daquilo que será a dicotomia da gestão política no Parlamento, as coisas não serão muito diferentes do que eram até outubro último, novembro último, quando foi chumbado o orçamento. E acho que isso é o principal problema. O país está num quadro de grande, num momento de grande importância para o seu desenvolvimento, começa a executar todo o quadro de fundos comunitários de apoio do Portugal 2030, terá todo o plano de recuperação e resiliência também já em cima da mesa, e estarmos com putativas eleições e num quadro de instabilidade política que não garanta ciclos políticos de quatro anos não é bom para o país, mas olhando para as diferentes sondagens e aquilo que elas nos vão apresentando, com um eleitorado muito fraturado, dois grandes blocos, entre o PS e o PSD, eu acho que isso pode muito bem vir a suceder e apesar de eu continuar a acreditar que haverá uma maioria à esquerda no Parlamento, é isso que me diz a minha sensibilidade política e é isso que me diz o meu sentir e a minha leitura da sociedade e daquilo que foram os acontecimentos da governação ao longo dos últimos dois anos, nomeadamente, eu acho que corremos o risco efetivo e real de termos um quadro de grande instabilidade e de começarmos a entrar aqui algo que não é nada bom e que não é nada saudável para as democracias consolidadas, que é não cumprirmos os mandatos constitucionais de quatro anos de eleições legislativas em eleições legislativas. Obrigado, Pedro. Joaquim, o Pedro falou em sondagens. As últimas sondagens têm revelado que há cada vez uma maior aproximação entre PS e PSD. Como aproximar das eleições no próximo domingo, essa diferença que para já é liderada pelo PS pode mesmo desaparecer, na tua opinião? O que tem acontecido é que desde praticamente sábado, sexta sábado, as sondagens começaram a inverter um pouco a tendência que tinham anteriormente e deram uma aproximação muito grande entre o PSD e o PS. Inclusive, em algumas, mas o PSD se chegou a liderar uns pontos, uma porcentagem mínima, depois houve outra em que o PSD já voltou a ser o PS, sei que vai ser uma amanhã em que o PSD voltou outra vez a subir. Portanto, eu acho que estas eleições estão a ser disputadas taco a taco. Tudo pode acontecer, não há um resultado que se possa neste momento que seja previsível e, portanto, tudo vai depender muito desta semana. As sondagens muitas vezes têm-se enganado, portanto, muitas vezes as sondagens podem ser um indicador. Eu, pessoalmente, eu sou contra que se evoluem as sondagens uma semana antes das eleições porque isso, de alguma maneira, condiciona algo que vai acontecer depois e do que interessa ao resultado eleitoral. Se tivessem sondagens antes da campanha eleitoral ou a meio da campanha eleitoral na campanha eleitoral. As sondagens muito próximas das eleições eu acho que distorcem um pouco o sentido popular e o sentido final de voto. Até porque se fala muitas vezes mais das sondagens do que do resto. E o que acontece é que as sondagens se têm enganado. Nós vimos, por exemplo, nas autarcas em que Fernando Medina uma altura teve mais de 50% de votos do que Fernando Moedas. Vimos, por exemplo, que nenhuma sondagem deu perda da maioria do Porto, do Rui Moreira, em Braga também houve enganos, e portanto as sondagens de alguma maneira vêm distorcer um pouco o debate do meu ponto de vista. Agora, acredita-se, enfim, face aos últimos acontecimentos que de facto o PSD parece estar a que surgir de alguma maneira a sua força contra o Partido Socialista e isso, mas tudo vai depender muito desta semana. Esta semana vai ser fundamental e podemos falar disso mais para a frente, com certeza, mas a posição dos dois líderes, quer do PS, quer do PSD, vai ser fundamental, parece-me a mim, para este desenlace final. Sr. Professor, o que é que se deve a esta aproximação entre socialistas e sociais-democratas? Aquilo que me parece é que, em primeiro lugar, é normal que haja alguma perda do incumbente face ao desafiador, não é? Portanto, isto é normal, faz parte da quase uma lei da política eleitoral, mas, além do mais, eu acho que a campanha do PSD, a campanha do Rui Rio, tem sido melhor do que a campanha de António Costa. Digamos, ver se a campanha de António Costa e do PS com menos força, com menos vitalidade, às vezes parece com um certo cansaço, com uma repetição do mesmo, sem abertura de novos horizontes e ver se a campanha do PSD com mais força, com mais vitalidade, e isso talvez seja um elemento relevante para explicar esta aproximação. Mas eu gostaria de acrescentar alguma coisa ainda em relação às sondagens e que me preocupa em particular, porque para além da falibilidade das sondagens, nós temos agora um fator que pode ser extremamente perturbante, que é a pandemia e a solução que eu acho que foi, digamos, não terá sido muito infeliz, se calhar não havia outra neste momento de permitir que todos aqueles que estão em isolamento possam votar, portanto, possam sair de casa e nós não sabemos realmente, porque não temos termo de comparação, não sabemos qual o efeito que isso vai ter, nós não sabemos se as pessoas que estão em isolamento vão realmente sair de casa naquele período que é recomendado no final do dia, nós não sabemos, por exemplo, se as outras pessoas que não estão em confinamento, sobretudo as mais velhas, vão querer ir votar ou vão ter receio de estar numa fila de assembleia de voto com alguém infectado à frente ou atrás, portanto, esta questão pandémica, o facto de não se ter encontrado uma solução mais estrutural para o problema no qual são responsáveis o governo em primeiro lugar e depois também os partidos com representação parlamentar não se ter ido para uma outra solução, que seria o voto por correspondência ou outra, pode realmente ter aqui uma influência que torna as sondagens ainda mais falidas. Portanto, Sr. Professor, e deixe-me continuar consigo, está convencido que a abstenção poderá ainda aumentar mais do que em outras eleições anteriores? Pode, pode, pode perfeitamente aumentar por causa deste fator. Nós temos que pensar em Portugal, a abstenção tem sempre crescido, praticamente, desde as primeiras eleições democráticas. a abstenção em Portugal é elevada, também não nos podemos autoflagelar no sentido em que os níveis de abstenção têm crescido também em outras democracias, mesmo em democracias consolidadas, mas o nível de abstenção em Portugal ainda assim é, ou tende a ser mais baixo do que em outras democracias e, portanto, é um fator preocupante e pode realmente, digamos, pode acontecer nestas eleições devido à bipolarização das campanhas até teríamos uma situação que seria favorável ao combate à abstenção, mas aqui o grande fator de preocupação do meu ponto de vista é a pandemia e a solução que foi encontrada para o voto dos confinados. Pedro, poderia fazer-se mais alguma coisa para contrariar a abstenção ao longo de todas as últimas eleições? E não estou a falar especificamente destas, em que as pessoas vão estar um pouco com receia de ir à mesa de voto? Em primeiro lugar, expressar a minha concordância com a opinião do João Cardoso Rosas. Eu parece-me muito claro que há aqui, haverá aqui um problema maior com a abstenção, haverá pessoas que 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 adiantaram o seu receio e que vão ventilando o seu receio de ir às urnas. eu não queria opinar muito sobre a questão da decisão. Acho que ontem, por exemplo, e eu nem sou especial adepto de muitas das sugestões que vai fazendo, mas o Dr. Marques Mendes adiantou uma sugestão que me pareceu interessante no comentário à noite no jornal da TVI, que era da SIC, peço desculpa, de fazerem a votação para as pessoas que estão em isolamento obrigatório e que estão infectadas também no sábado e fazer-se apenas no domingo para todos os outros. Acho que poderia ter sido uma boa opção, mas eu acho mais. Acho que ao longo destes dois anos, nós completamos dois anos de pandemia em março de 2022, portanto, dois anos completos, e no tempo da economia digital e no tempo da digitalização e da desmaterialização de processos, eu acho que era saudável que a administração eleitoral, que o governo, que todos os partidos com assento parlamentar tivessem feito mais para reformar e para inovar ao nível do processo eleitoral. Acho que essa era uma excelente forma de contribuir para o voto dos mais jovens, por exemplo, que muitas vezes participam menos e que são muito atreitos à participação digital e à vida digital e à participação em tudo que são estas plataformas. E eu acho que há aqui um dado, que é um dado também interessante, porque mais do que os quantitativos, hoje os especialistas dos estudos de opinião e das sondagens falam dos qualitativos e os qualitativos dizem que o PS ganha claramente no setor dos cidadãos mais sénios, que tem uma vantagem muito grande no setor dos cidadãos mais sénios. Sendo os cidadãos mais sénios aqueles que naturalmente e pelo avançar da idade terão maiores receios de que a sua participação possa estar exposta a algum tipo de risco, pode haver aqui a circunstância, pode dar-se a circunstância de se as pessoas não se sentirem absolutamente seguras e absolutamente confiantes de que não estarão a expor-se a qualquer tipo de risco, poderem aqui variar no seu intuito de participar ou não do ato eleitoral. Eu hoje ouvi na hora de almoço os dados do Estado de Administração Interna salvo erro que dizia que eram esperados um milhão de pessoas para o voto antecipado e que apenas se inscreveram 300 mil. Eu não sei a partir de que números é que estas e a partir de que modelos estes números são retirados e portanto não consigo extrapolar muito esta reflexão mas se a expectativa era um milhão e só se inscreveram 300 mil estamos a falar de uma baixa muito grande que se confirmou de um número muito baixo que se confirmou face à expectativa que estava em cima da mesa e portanto a minha esperança porque eu acho que estas eleições são absolutamente estruturantes e centrais para a vida do país o Portugal está a entrar como eu há pouco disse num ciclo de grande investimento de grande financiamento europeu de plano de recuperação e resiliência serão anos estruturais e fundamentais para a afirmação daquilo que será o modelo de desenvolvimento do país para a próxima década ou se calhar mais do que isso e portanto estas são eleições de grande grande importância e a participação de todos e a participação de todos na definição daquilo que será o futuro parlamento e por essa via os equilíbrios do qual sairá o próximo governo são fundamentais e eu acho que este é um apelo que nós aqui também como democratas convictos uns mais à direita e uns mais à esquerda fazemos com muito gosto que é o apelo a que as pessoas participem e que o apelo a que não se deixem ficar em casa e que decidam mudando um pouco de assunto Joaquim aqueles eram cerca de 30 debates penso eu certamente visto alguns achas que os temas trazidos a debate foram suficientes para que as pessoas ficassem esclarecidas ou muitas matérias que não foram tratadas mas que de facto havia necessidade de falar nelas mais do que isso eu acho eu contesto um pouco este modelo de debates reparem primeiro não foram debates foram debatezinhos foram cerca de 25 minutos entre cada entre cada entre cada oponente e depois tinha algumas circunstâncias que eram muitas vezes os próprios moderadores faziam mais do que moderar o debate mas faziam entrevistas várias vezes a dialética entre os dois candidatos era cortada pela interferência de um de um entrevistador que cortava o raciocínio e a e a e o discorrer do debate entre cada um para faça uma resposta a um ataque de um adversário punha novas perguntas ao outro oponente e portanto quebrava ali muito o ritmo nós fomos comparar por exemplo os 25 minutos de debate todos duraram muito mais porque devido à intervenção de certos entrevistados eu acho que a Clara de Souza aí com todo respeito tem que ter uma por ela e pela sua competência acho que exagerou de facto muitas vezes há uma tendência para fazer as entrevistas acho que há uma tendência às vezes para os moderadores mais do que serem moderadores foram entrevistadores portanto há certas ocasiões foram debates entrevistas e acho que estes debates esta polarização de debates daquela maneira não foram muito esclarecedores porque as pessoas têm tendência foram um pouco demais de um ponto de vista era melhor se houvesse três ou quatro debates entre os partidos da Assembleia da República dois debates fundamentais entre os candidatos a primeiro-ministro debates mais prolongados que uma hora e que setenta minutos acho que se esclarecia seria mais esclarecedor até porque houve outros debates além dos televisivos que devido a estes debates televisivos pouca gente assistiu porque já não tem mais pacientes a beber debates quer dizer foram horas a mais eu compreendo que às vezes os pequenos partidos pretendam isso e portanto é compreensível mas agora não se pode pôr em pé de igualdade partidos que representam uma faixa de eleitorado muito grande como partidos que representam uma faixa de eleitorado um pouco inferior e pô-los ao mesmo nível de ligação porque não há correspondência depois entre a assistência e entre a vontade dos espectadores verem portanto mais do que propriamente a questão dos debates e desse ponto de vista ainda há a sua pergunta os debates no nível das questões que diziam foram questões atuais mas a sua quantidade e a proliferação deles introduziram um certo um certo afastamento das pessoas Sr. Professor quem fica mais prejudicado o povo o telespectador ou os que estão a participar no próprio debate eu julgo quer dizer os debates inicialmente tinha bastantes reservas em relação ao modelo de debates como o Joaquim estava a dizer demasiados debates etc mas confesso que depois fui acompanhando quase todos e fui sendo um pouco convencido pelo modelo no sentido em que os debates acabaram por ser muitos deles vivos interessante estou totalmente de acordo com aquilo que disse o Joaquim sem estar a pessoalizar com a ideia de que os moderadores os jornalistas não estiveram bem não perceberam bem o seu papel naquele formato de debates em geral mas eu acho que os debates acabaram por resultar no sentido em que permitiam a cada um dos oponentes levantar as questões que seriam incomodativas para o outro e isso deu uma certa vivacidade aos debates agora a verdade é que como ao fim e ao cabo a agenda dos debates e para além das interferências dos moderadores foram muito feitas pelos próprios intervenientes na verdade houve outros assuntos que ficaram por discutir houve uma série de temas que ficaram por discutir nos debates porque não eram levantados ou não eram da conveniência dos principais protagonistas e nesse sentido se calhar estes debates digamos dois a dois teriam vantagem em ser complementados por um outro tipo de programa mais tradicional como foi digamos o debate entre Costa e Rui Rio no qual aí sim os jornalistas teriam maior iniciativa e confrontariam cada um dos líderes políticos com temas mais específicos mas para isso seria necessário que para além de todos os quesitos da nossa legislação eleitoral houvesse maior margem de liberdade editorial para os meios de comunicação optarem por fazer eventualmente o tipo de programas mais longos com outros tipos de questões que não foram focadas nos debates dois a dois mas em suma eu acho que os debates dois a dois não foram tão desinteressantes como parecia à partida eu acabei por gostar de seguir essa série Pedro para ti o que é que significaram estes debates tão curtos? Bem eu comecei também por olhar para isto com alguma reserva acho que este modelo de debates beneficiava muito não quem ia para o debate mas quem ia para uma batalha porque havia era quase tipo um assalto no box havia ali a gente fazia um round assim mais forte e havia pouco tempo para contra-atacar e acho que isso beneficiava aquele que é o debate que muitas vezes se faz pouco esclarecido nomeadamente aqueles comunicadores muito experientes neste combate de guerrilha como o André Ventura onde se estava como o peixe na água neste debate apesar de à medida que os debates foram avançando também acho que foi perdendo força e acho que a estratégia que usou inicialmente foi também foi se revelando foi afrouxando ao longo do tempo ainda assim eu acho que eu faço um balanço positivo dos debates concordo com Joaquim acho que deveriam ser mais longos acho que deveriam ter moderadores e não entrevistadores aí estamos os três de acordo e acho que deveriam ser mais longos sem ser fastidiosos mas deveria haver ali algum tempo mais para se aprofundarem as diferenças e para se esplanarem as propostas acho ainda assim e não tenho memória e sou alguém muito interessado nos temas da vida pública e da coisa pública e da política e não me lembro de ter visto uma campanha tão debatida tão publicada tão escrutinada tão com prime time com tanta interação e com tanto espaço para a divergência acho que isso é positivo ainda assim concordo com aquilo que o professor João Cardoso Rosas dizia acho que houve temas que foram pisados recalcados mastigados digeridos por todos e acho que houve temas que foram muito pouco esplanados e muito pouco aprofundados da minha forma de ver há dois temas que são fundamentais na forma como eu olho para o país que foram claramente parentes pobres do debate e isso entristece-me como alguém que pensa o país e que pensa a política o único as poucas coisas que vi sobre educação que é o grande motor de transformação social de um país e de uma sociedade tiveram que ver com a dicotomia pública ao privado mas vi muito pouco escavar mais profundamente ir mais fundo que modelo de escola que modelo educativo o que é que pensamos sobre aquilo que a escola deve ser hoje no contexto das sociedades modernas qual o melhor modelo pedagógico ou científico para as novas gerações acho que tudo isto foi muito pouco aprofundado e ficou todos todos os líderes dos partidos na Assembleia da República falharam e não aprofundaram a questão da educação se não as licença tens toda a razão e precisamente por isso com este tipo de modelo de debate estão curtos cada pessoa tem 12 minutos é muito difícil e exatamente é o que é que você diz certo estamos de acordo estamos de acordo e por isso acho que os debates deviam ser mais compridos mais longos ter mais tempo sem se tornarem fastidiosos teriam que se encontrar aqui um equilíbrio é só vermos que eles passaram de 25 minutos e o debate de Costa com o Rui Rio passou para 75 se calhar mais valia que fossem os debates de 40 ou de 45 já dava para terem um debate mais aprofundado mais denso do que 25 25 todos e o outro defendes que deveria haver menos debates não não defendo deixei-me convencer pela virtualidade destes debates acho que deveriam ser mais tempo e como dizia e sublinhava acho que houve dois temas maiores houve outros também mas a escola a educação e a cultura foram três peças na minha forma de ver absolutamente marcantes de um vazio muito grande que encontrei da esquerda à direita em todos os partidos com representação parlamentar sem uma ideia estruturada não estou a dizer que não a tenham acredito que a tenham naturalmente e que estará esplanada nos seus programas mas que ficou claramente ausente e claramente desvalorizada no contexto dos debates que aconteceram nas televisões nacionais Sr. Professor no início da sua intervenção falou em possíveis acordos entre tanto à esquerda como à direita de um dos partidos mais pequenos quando falou do Partido Socialista o Sr. Professor referiu-se a um possível acordo entre o PAN o LIVRE e o Partido Socialista podemos chamar isso uma gerir com a saber abandonando a outra anterior na verdade quer dizer a ideia ou pelo menos a formulação pública da ideia sempre foi precisamente do líder do LIVRE o líder do LIVRE que digamos há uns anos foi o primeiro a defender com a existência a geringonça inicial e agora a defender aquilo que ele próprio chama a eco-geringonça o problema é que esta eco-geringonça digamos parece ter pouca força porque o LIVRE e o PAN nem sequer lhes podemos chamar pequenos partidos são micro-partidos em termos de ciência política são muito pequenos não é? e portanto é difícil a menos que haja realmente uma votação muito expressiva no Partido Socialista pode ser que isso aconteça e que depois falta ao Partido Socialista dois ou três ou quatro deputados e aí talvez o PAN e o LIVRE consigam completar essa maioria mas tudo depende realmente dos resultados eleitorais o problema em relação à velha geringonça que em termos quantitativos seria muito mais substantiva e estável o problema é que se deu realmente um divórcio enorme entre o Partido Socialista por um lado e o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista por outro quer dizer isso viu-se bem durante os debates está-se a ver nestes últimos dias da campanha eleitoral é claro que o afastamento entre o PS e o Bloco de Esquerda vem muito de trás o PS e o Bloco de Esquerda nunca se entenderam o Partido Socialista sempre achou o Bloco de Esquerda um parceiro pouco fiável às vezes pouco preparado nas reuniões muitas vezes pouco estável em relação às decisões tomadas mas durante muito tempo o Partido Socialista encontrou no PCP um bom parceiro de diálogo porque o PCP é mais fiável deve estar melhor preparado em geral do que as equipas do Bloco de Esquerda e é mais fiável quanto aos resultados mas a partir do momento em que o PCP por pressão das suas digamos do movimento sindical acabou por romper a geringonça digamos criou-se uma acrimónia maior entre o PS e esses dois partidos isso é muito notório e portanto restam-nos os pequeníssimos partidos da eco-geringonça Joaquim, à direita o que é que poderá acontecer se o PSD ganhar as eleições a precisar por exemplo do Chega e do CDS no caso eu antes disso antes de ir aí há um ponto que me parece importante que é o seguinte o que se verifico tenho que ser verificado agora e talvez isto registra um pouco a aproximação do PSD com o PS tem a ver com a extrema fragilidade que António Costa se apresenta para o país o facto de António Costa não dar uma solução clara plausível que seja perfeitamente compreendida pelos portugueses se ganhar as eleições que coligações fará se perder o que acontecerá o facto para mim é o ponto principal de menor de maior fragilidade do PS nestas eleições e o facto de Rui Rio ser claramente a favor ter uma posição perfeitamente clara sobre isto ou seja se o PSD perder as eleições garante uma solução de viabilidade para o Partido Socialista o facto de Rui ser claro e António Costa navegar aqui numa debilina que ninguém entende é o principal ponto de fragilidade do Partido Socialista e isso vai fazer e as pessoas estão começando a compreender isto penso também que as últimos dias de António Costa de ataques ao Partido Social Democrático e ao Rui Rio invocando o passado etc que significa já ele ter percebido que as coisas não estavam a correr bem e penso que indo agora à pergunta do Damião que se Rui Rio mantiver esta postura uma postura de Primeiro-Ministro de não responder de ir ao encontro dos problemas do país de passar por alto por cima deste tipo de ataques que registraram este fim de semana por exemplo acho que poderá ter algumas hipóteses agora o que é que o PSD pode fazer vamos lá agora há aqui uma questão muito importante que é o seguinte se e isso já fez falar para alguns comentadores há uns dias se o PSD ganhar as eleições e se António Costa sair como diz que vai sair do secretário-geral o que acontece é convidado para reformar o governo o presidente do partido mais votado seria convidado o Rui Rio e num prazo de um mês temos governo ora o PSD no caso de mudança do secretário-geral não consegue ter um novo secretário-geral com um prazo mínimo de 3 meses ou seja enquanto reformar o governo no mês temos governo o PSD para mudar segundo os seus estatutos para a região do novo secretário-geral demora pelo menos um período de 3 meses o que é que acontece sim mas a minha pergunta tinha a ver com a história do PSD mas eu vi se o PSD ganhar e António Costa de certa medida já disse isso quando dizia que o PSD nunca vai alinhar em situações de ingovernabilidade no país o PSD pode perfeitamente formar o governo não tendo a oposição do PS ou seja o PSD viabilizando o governo porque não tem uma solução ou seja no caso do PSD ganhar as eleições havendo uma solução havendo uma uma geringonça maioritária seja com a geringonça ou a geringonça tradicional se o PS se o PS não conseguir apresentar uma solução do governo pela mudança do seu secretário-geral não vai ter outro problema de se não governar e apoiar o governo do PSD pelo menos deixará-lo passar deixará-lo passar o seu programa o seu orçamento e de certeza absoluta se dificultar passado 4 ou 5 meses a vida do governo o país vai penalizá-lo porque o país também não compreende que se formem governos e que depois que se atinem a baixo por menos conjunturas políticas portanto mais do que a questão do que é que poderá acontecer se o PSD ganhar ou seja mais do que a relação que pode haver entre os partidos mais à direita com o PSD e claro que se houver ou seja que se o PSD conseguir de alguma maneira a maioria com os votos mais à direita com certeza que fará governo mas mesmo no caso não conseguir mesmo no caso não conseguir penso que esta fragilidade que o PS apresenta poderá constituir precisamente uma trave no sentido de o PSD poder conseguir realmente formar governo nos próximos tempos Obrigado Joaquim Pedro muito rapidamente Eu quero responder ao Joaquim ao Damiel se me permitir quero responder ao Joaquim porque o nosso tempo está a terminar temos que ser mais rápidos Sim, muito rápido só porque eu acho que eu consigo concordar e se eu fosse conselheiro de António Costa que não sou acho que não deveria ter fechado tantas portas acho que as portas deviam permanecer mais entreabertas mas eu acho que dizer que o PS se apresenta num plano de grande fragilidade também é uma leitura que naturalmente cai bem ao Joaquim Não disse-te grande que era o principal ponto de fragilidade do António Costa Uma extrema fragilidade de António Costa Mas eu acho que é importante deixar aqui duas ou três notas que a mim são de tese e que são importantes É óbvio que se pode criticar é óbvio que há muitas coisas para mudar é óbvio que o país tem problemas estruturais graves e que continuam por ultrapassar mas eu acho que estes seis anos de governação trazem números que dão alguma tranquilidade e se o Damião me perguntar eu acho se pedir aqui aos três uma previsão eleitoral eu digo-lhe que acho que olhando para as sondagens acho que o Partido Socialista ganhará as eleições por quatro ou cinco pontos diferença porque podemos criticar que a economia cresce pouco mas em seis anos foi a primeira vez na democracia portuguesa que cresceu acima da média europeia conseguimos passar 12.2% de desemprego para 6% portanto dividimos o desemprego para metade reduzimos a dívida pública até ao início da pandemia a partir do início da pandemia nenhum país conseguiu reduzir a dívida pública todos aumentaram a dívida pública para poder combater a pandemia e tivemos e tivemos o primeiro termino já o Damião e tivemos o primeiro superávit orçamental portanto eu acho que o PS apresenta-se a estas eleições com trabalho feito com um quadro de serenidade na gestão do país e eu atribuo muito mais esta divisão e esta aproximação àquilo que é a dinâmica e a dialética da política desgaste de seis anos de governação e aquilo que em tese acontece sempre que é o desafiador ter sempre algum elã enquanto que quem está no poder apresentar sempre algum desgaste pelo caminho agora os portugueses no próximo domingo terão a palavra final obrigado Pedro para terminar Joaquim um minuto para deixar uma ideia eu vou usar um minuto mas posso só dizer uma coisinha muito rápido um minuto para deixar uma ideia ok sim senhor então vamos lá a minha principal ideia eu que lhe usei este minuto para uma crítica grande ao que foi aqui aflorada à Comissão Nacional de Eleições não se compreende a marafunda que foi a confusão que foi sabendo que o Presidente da República marcou as eleições no dia 5 de dezembro como é que se deixou enverdar por esta confusão que houve sobre os votos das pessoas que estavam com Covid e que estavam que estavam em casa a recuperar dos confinados só há muito pouco tempo é que isto foi resolvido como é que seria houve uma grande barafunda geral é inconcebível que a Comissão Nacional de Eleições a partir do momento em que foi marcada as eleições não pensou neste assunto assunto do qual também a Ministério da Administração Interna tem imensa responsabilidade não se compreende como é que desta vez não há mais uma hora para votar quando nas eleições autárquicas a pandemia estava melhor do que está agora e houve mais uma hora para votar e agora que os números pioraram há menos uma hora para votar algo que não se compreende também a Comissão Nacional de Eleições deixa muito a desejar quando por exemplo em Braga é vandalizado com um partido um equipamento público nomeadamente um banco na Avenida Central um banco público das pessoas que é vandalizado por um programa partidário e a Comissão Nacional de Eleições em resposta a uma canja que foi dada disse que não teria nada não teria nada a fazer não teria a fazer absolutamente nada e também me parece que a Comissão Nacional de Eleições deixa muito a desejar quando por exemplo em Braga quando houve uma série de alguma ajuda de freguesia aconteceram algumas vicissitudes quando iam poder falar sobre elas no plano autárquico houve uma série de queixas e reclamações por parte de delegados e meiasas de voto já passaram quatro meses e a Comissão Nacional de Eleições ainda não deliberou sobre essas reclamações e exposições portanto a minha crítica quero ver neste minuto para a Comissão Nacional são eleições que venceram agora uma estrutural no sistema democrático e que no fundo está um bocado como está o país todo ou seja como estão várias instituições públicas obrigada João Obrigado Sr. Professor quero achar uma ideia final Muito bem A minha ideia pode ser chamada de atenção para o fato que as dificuldades que nós estamos a verificar para encontrar uma maioria de governo estável não são algo de contextual são algo de estrutural Porquê? Porque desde a penúltima eleição legislativa ainda mais na última eleição entraram no Parlamento novas forças políticas há portanto um dispersar do voto em novas forças políticas que ao contrário do que aconteceu no passado desde o 25 de Abril houve algumas forças que entram depois saíram e neste caso eu creio que as entradas são mais estruturais e portanto nós temos de nos habituar a ter não um ou dois partidos à esquerda e um ou dois à direita mas a ter um conjunto mais alargado de forças partidárias que com uma votação mais ou menos expressiva há alguns partidos que vão subir claramente com a iniciativa liberal ou chega ou eventualmente até o livre e portanto isso vai fazer com que o sistema partidário e assim também a lógica da formação de maiorias e da possibilidade de governos estáveis muda a partir de agora e nós temos de nos habituar a conviver com isso Muito obrigado-se por isso Pedro queres te dar uma ideia final? Muito rápido eu aproveito parte do minuto do João Cortoso Rosas para dizer que eu acho que de facto a pluripartidização que chegou à Europa no início do século XXI no início dos anos 2000 está hoje claramente consolidada em Portugal é uma realidade é uma realidade que veio para ficar não irá ou pelo menos na minha perspectiva dificilmente irá embora e portanto é muito importante que quem concorre para um quadro de primeiro-ministro que é primeiro-candidato a deputado naturalmente deve ter um perfil negociador porque os próximos anos dos governos passarão muito pelas negociações no Parlamento e portanto é muito importante que os perfis sejam de pessoas claramente negociadoras fazedoras de pontos capazes de encontrar consensos a última nota porque acho que é mais importante é que no próximo domingo definimos o futuro todos nós e é muito importante que todos nós façamos um esforço e celebremos a festa da democracia obrigado Pedro chegámos ao fim do trilho 4 de hoje resta a agradecer ao professor João Rosas ao Joaquim Barbosa e ao Pedro Sousa de hoje a 15 estaremos aqui novamente do trilho 4 do trilho 4 do trilho 4 Obrigado.